Edital do concurso do Senado em final de março? Pois é, é isso mesmo. A Secretaria de Transparência do Senado Federal publicou um site no qual ela vai tratar abertamente sobre o concurso do Senado, inclusive com oferecimento de material didático. Mas o mais interessante é que, sem ninguém perguntar, o Senado divulgou, por meio do seu Twitter e também por meio de uma notícia em seu site, que o edital deverá ser finalizado até o final de março. Olha que interessante, né? Sempre bom quando a gente tem de uma instituição uma data efetiva, um prazo efetivo para que as coisas aconteçam. E o edital do Senado ser finalizado até o final de março para ser publicado no final de março, início de abril, é algo que está totalmente alinhado com aquilo que nós, do Direção Concursos, temos trazido constantemente para vocês. esse edital do Senado, ele vai sair logo, tá? As provas, o presidente da comissão já deu a intenção de realizar as provas até o final do primeiro semestre, tá? O primeiro semestre. Então, provas aí, provavelmente, até o final de junho, talvez início de julho, né? Tendo aí uns três meses entre a publicação do edital e a realização da prova. O concurso do Senado é, no meu entender, né? A melhor oportunidade de concurso público para o ano de 2020. Primeiro, porque é um concurso líquido e certo. Segundo, porque paga 18 mil iniciais para nível médio, podendo pagar 25 ou 33 mil reais para nível superior. Então, né? Eu, pra quem não me conhece, né? Sou professor Vitor D'Alto, sou analista legislativo da Câmara dos Deputados, né? Casa vizinha, casa irmã do Senado Federal. E, ó, convido você, sim, pra prestar esse concurso, porque é uma excelente oportunidade. Notícias e maiores explicações deverão estar na descrição deste vídeo. E também não posso deixar de falar, né? Por coincidência, que hoje encerra um lote da assinatura ilimitada do Direção Concursos com QConcursos, tá? Uma plataforma única, fantástica, que integra PDFs, questões e vídeos em um único ambiente com o PDF 2.0, criando uma experiência única de aprendizado, tá? Então, o lote termina hoje, né? Quem tá assistindo esse vídeo recém-publicado, o lote termina hoje, dia 20 de janeiro, com 12 parcelas de R$ 89,90, mais 4 meses grátis de bônus do PDF 2.0. Uma oportunidade excepcional, né? E que tal revigorar o ânimo pros estudos com essa excelente notícia de um concurso que é líquido e certo de acontecer. Ainda, ó, primeiro semestre de 2020, talvez aí, no máximo, virando o semestre pra realização de provas, tá? Porque o edital, conforme a própria notícia diz, final de março, né? Edital finalizado em março, provavelmente sendo publicado no final de março, início de abril. Um grande abraço, tá? Veja maiores notícias na descrição do vídeo. Link, inclusive, pra notícia e pra assinatura ilimitada. E nos vemos nos estudos.